Música 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 Ora, sejam bem-vindos então aqui para mais um episódio de FIFA Temos então agora aqui o meu FIFA Ultimate Vou jogar contra este time que é o UFC Generation Vamos lá ver o que é que vai ser aqui Música Já aqui do momento de laranja Deve ter uma boa fita até Um ou dois jogadores Sim senhor, abelhote Parece que parece-me a ver com o Bangalow É isso Com calma E eu tenho ali o Wolves, Forland Tenho o Thiago também Máxi Pereira também ali Na Lock Curse Ora, lá está Uma das duas pontas de lança maravilha Tudo gel de laranja E o UFC Generation está a jogar de Vermelho Ora, estou a levar o Badurico Não é? Grande corte Armero, agora vai passar para Maresca Maresca faz bosta Guarda a bola Maresca Que isso man Que isso Que isso corta esta cena Vamos ver Então Uma grande corte Gaetan com a bola nos pés Passa ali para Thiago O Thiago perde a bola A grande corte agora do Alba A lava? Acho que é o nome do gajo Alba ou Alba Armero Grande passo para Close A arma era ainda A armada em Chico'sperto Abre a bola Abre a bola Abre a bola Vai pescá-la velhote Ganhar a bola Milagros de Close Milagros de Close Cá lindo Cá lindo Cá lindo Mára Estão muito caros Mas até agora, pelo menos, eles foram extremamente bem. Vai separar a bola agora? 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 Passa para Forland. Forland dá para Thiago. Thiago vai na corrida louca. Passa novamente para Forland. Forland tenta passar para Clouse, Clouse. Passa para Armeir, Armeir, remate e... Ai, fogo! Já ia gritar a bola. Foi mesmo ali ao... Ao posto direito. Foi uma grande jogada. Foi mesmo ali. Raja uma parte. Não se pode ter tudo. Um bocadinho de sorte então agora para a... Aqui para o adversário. Agora a bola sai para Thiago. Limpinho. Clouse. Limpinho. Maresca. Maresca. Maresca se faz a bosta este Maresca, men. Que feliz, men. Não, não. A oposição veio com a bola. Está a recuperar agora a bola. Temos agora... Grande acordo de Maxi Brer. Maxi Brer a inventar. Perdeu. Pelo menos. Vai cruzar. Vai cruzar muito bem. Este é um ganho da guarda redes. Armeir ainda. A lava. É isso. A lava. Close. Ainda close. Toma da alha. Passa para Maxi Brer. Maxi Brer. Dá para Gaitan. Cheio do corre de caraças. Nesta time, o gajo corre mais, meu Gaitan. Está mesmo. 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 Ah, grande a defesa do Adler. Bola para a frente. Bola para o mato. Que isto é para o campeonato. Como diz um grande amigo meu. Ora, grande a jogada por Gaitan. Agora com a bola nos pés. Mas siga para vir um grande... Ah, é um grande rapaz. Ai, mas espera. Falta, chaval. Aperta o amarelo para esse caramelo. Toma, Tyler. Lava o amarelo. Mais nada. As américas do Bayern. Maxi Brer, a marca. Passa para Gaitan. Gaitan ainda com a bola nos pés. Passa para Maxi Brer. Que isso, meus amigos. Centro para ninguém. Para ninguém. Maxi Miliano Brer está ali escrito. Coitado. Grande corte. Agora Gaitan. Era uma bola para Marejo. Mas não deu. Não deu. Ora, vemos a lava. Grande corte. Gaitan. Nas fintas loucas. Passa para Forland. Forland. Muito bem. Vai, 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 vai. Que isso. Grande corte do adversário. Grande corte. Muito bem. Era quase golo. Aquilo foi um passe meio golo. Mas conto. Gaitan não chegou. Maxi Brer ainda. Corta para... Ai, Gaitan com a bola. Se entra para Forland. Forland não vai lá chegar. Está semelha. Não chegou. E ela é do lançamento lateral. Lançamento lateral. Temos então Gaitan com a bola. Ui. Finta, finta, abelhote. E agora Maxi para mostrar as suas skills. Grande passe para Gaitan e Gaitan do longe. Gol. 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 Nicolás Gaitan. No meio da rua, velhote. Que que é isso? Oh meu. Vai pescar ao que este que brulhe. Toma lá os 29. Toma lá. 2-1. Não é 2-1. É 2-0. Pronto. Fica para a próxima Generation, velhote. Está controladíssimo este jogo. Há que acreditar que este jogo está controlado. Temos que acreditar. Vamos lá então na loucura. Agora centro. E vem na defesa de Adler. Adler manda aqui para o lado esquerdo. Isso, velhote. Muito bem. Close. Passa a bola para Forland. Forland sozinho isolado. Vai metê-la lá dentro. Pica e... Ah, Forland. Que que é isso, meu. Oh Forland desperdiçaste um grande gol. Estás mais esperto, não é? Querias meter a bola para dentro assim, às três pancadas. Não dá, velhote. Ora, João Pai botou a bola. Ah, que dá um grande a quarta guarda carrinho, meu. Mas Adler, muito bem na defesa. Bola para a frente. Ora, close não chega. Quem que chega lá? Tiago. Bom passe. Armero. Ainda armer colón nos pés. Armado em... Olá, Jones. Olá, Jones da minha time. Dá-lhe boas. Que é isto? Pai, estão jogando também mal agora. Agora tu vale um bocadinho de coça. Se está a custar. Ah, Fonix. Que canário, meu. Não, foi uma boa jogada. Os gás jogaram bem. Foi um bom contra-ataque. E depois estava isolado. Eu estava ali armado em chico esperto. E não deu. Mas mesmo assim o gás mal marcou o gol. Vou meter logo na pause. Deve estar a fazer alterações. Vamos lá daqui. Muito bem. Estão conseguindo armer todas as deficiências que eles fizeram nesta temporada. Não há muito tempo. Não há muito tempo. E aí está. Metro 2. FC Generation 1. E siga para Vines. Agora a lava. Armero ainda. Armero com o bom nos pés. Vai estar para quem? Não dá para ninguém. Fintou. Perdeu. Ah, perdeu a bola. Ih. Recobrei. Muito bem. Armero. Olha para a close. Close. Perde novamente. Está bom. Estamos nos 40 minutos. Quase no final da primeira parte. 2x1 está a ser um bom resultado. Um bom resultado. Ah. Quase ver como uma maior. Grande corte. Sim senhora. Tiago ali também tem apoio na defesa. Bola para Maxi Pereira. Que está a ser um grande jogo de Maxi Pereira. Bola para Forland. Forland a via buscar atrás do meio campo. Oito. Pintou. E fez gosta logo a seguir este Forland. 44 minutos. Estamos mesmo em cima do final da primeira parte. FC Generation Atacar. Mas grande corte a Tiago. Agora Armero com o balão nos pés. Dá para Close. Close. Devolve Armero. Armero com o balão nos pés. Dá para Close novamente. E faz novamente a bosta. Era boa intenção. Mas pronto. Não deu. E agora está com o contra-ataque aqui. Vai Richie com o balão nos pés. Vai centrar. E corta no Maxi Pereira. Muito bem. Maresca com o balão nos pés. Segura Maresca. Dá para Forland. E final da primeira parte. Muito bem. 1-2-1. Está a ser um bom jogo aqui. Um pouco de repetições dos golos. Tirando o golo do Nicolas Gaetano. Foi um mendagolão. Estamos a controlar o jogo. Segunda parte. 2-1. Vamos lá seguir. A ver se pelo menos fica assim. Já não é mal. Agora. Gaetano com o balão nos pés. A inventar demais. Não deu. Gaetano não pode jogar assim. Não pode. Há que acreditar. Mas não há que acreditar assim tanto. Gaetano. E o Maresca ficou mesmo sem bola agora. Ficou isto lá no ar. Laçamento lateral para Maresca. Passa para Gaetano. Gaetano. Nao venente. Não me passa por este peixe. Pá. Isto cá está lhe dá gosto. Esquerra o Taylor. Esquerra o Taylor. Sven Bender. Muito bem. Agora aqui o Maxi Pereira está a ir à jogada. Não conseguiu. Gaetano vai a levar lá. Dá o apoio. Fiz bosta. Taylor passou para mim. Olha. Ainda a corto do Gaetano. Ainda para Maxi Pereira. Maxi Pereira ainda com a bola nos pés. Vai devolver para Maresca. Maresca. No contra-ataque. Pode dar Forlano. Pode dar close. Forlano vai lá. Não conseguiu a chegar. Por muito pouco. Boa jogada de Maresca. Devia ter devolvido a bola mais chegada. Agora de Santiago. Ah. Mas foi um bom corte da equipa adversária. Bem. Vamos tentar então defender aqui. Westerman muito bem. A cobrir a bola. E a ganhar a falta. Maxi Pereira dá para a frente. Bola para o Mato. Que isto é para o campeonato. Velho. Tem. Ui. Bola no campo. Um passe bonito. Agora. Que deu um passe para Forlano. Não devia ter seguido com a bola. O pôr-se. Fara de jogo. Pois claro. Devia ter mesmo seguido com a bola. Forlano está bem fora de jogo. Não vai dar. Grande corte de Maxi Pereira. Ainda Maxi. Dá-lhe a boés a esta Maxi. O que é que é isso? O Gaitan. É ventada mais. Tiago Cabal nos pés. Vai passar para Maresca. Não era Forlano. Peço desculpa. Forlano passou para Colosco. 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 O que é que é isso? Meu era só matê-la lá dentro. Grande da jogada. Agora temos Tiago. Ainda com ela nos pés. Pica a bola para a frente. Acho que fosse lá Colosco. Minha esposa não conseguiu chegar. A defesa. Que vindo logo em cima. Para o Kim. Mas então. Agora. Tentar defender. Ah. O contra-ataque da equipe adversária. Não. Acho que precisa ir para o lugar. Vesta a mim. Para a velha da boira. Oh. Que isso meu. Como é que o deixe pegar chute. Muito, muito a parte agora. Aí tem a cortar a bola. Passa agora para Tiago. Tiago pica para Forlano. Forlano. Corre Forlano. Corre. Corre velhote. Corre velhote. Ah. Queria parar a bola. Estava bom para mim. Era bonito. Era bonito. Vamos então. Ganhar um lançamento lateral. Para marcar. Maxi Pereira. Agora a estrela da equipa. Não é a estrela da equipa. Mas está já muito bem Maxi Pereira. Está a defender bem. E fazemos uns contra-ataques. Agora. Corre Vieta. Adler. Maxi Pereira. Ainda Maxi. Passa para Tiago. Controla. Forlano. Forlano. Forlano dá para Maresca. Maresca devolve. Armero. Armero. Muito bem. Quanto ataque será? Isso deu para a corrida da Alaba. Alaba vai centrar. Centra abelhote. Centraste para trás. Galhote. Assim não dá. Era só se não tês avali com o meio. Estes fiscais. Um grande corte. E pronto. Mais uma pausa aqui do nosso adversário. A cortar então. A fluência do contra-ataque. O que é que se passa? Foi forte. Não acredito. Próximo. 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 Westerman. Ai. Queres ver? Já mamei. Já está lá dentro. Já está lá dentro. Está lá dentro. Pá. Que é isso? Mas já está no seu antena pausa. Balhante. Vai mais contra-ataque. Queres ver? Ele vai meter 5 pointas de lança. Não? Ou faz como outros. Mete 8 pointas de lança. E 2 defesas. Está-se mesmo a ver. Não? Se pudesse até metia. Se calhar. Vamos lá ver então. O que é que este caramba vai me fazer. 16. 15 segundos. 14. 13. 12. Vai ser mesmo até ao fim. Está-se mesmo a ver. Não é? Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem então. Ficou-se no nível dos carambaços. Fiz-me-se um feliz santo. Tirou este nome da lei. Ficou-me-teu. O gaita. Não. Ficou-me-teu. O gaita. Ficou-me-teu. O gaita. Ficou-me-teu. Então. Vamos continuar. Dois igual. Está a ser reunido. Tendo em conta que eu estava a ganhar 2 a 0. Esta recupera muito bem. Ora. A lava. Tentei cortar mas não consegui. Agora volta para Thiago. Thiago devolve aqui o poder para Aitang. Aitang dá para Forlan. Forlan para Thiago. Forlan ainda. Será? Quem é daqui? Remata velhote. Pau. Vai buscar-la. Forlan vai buscar-la cagando a golo. Toma lá velhote. Não queres mais nada. No meio da rua. Meu mano da curia dorme. Finge que vai para o lado direito. Vai para a esquerda. Remata para a esquerda. Vamos lá. E eu canto. 3 a 2. Forlan ainda faz mais um corte. Bonito. Bonito. Armero. Vai picar a bola. Pica sim senhora. Mas não chegou lá o close. Está 3 a 2. Aos 77 minutos. Ui ui. O que tu foste? Maresca. Maresca dá para... Forlan. Ai. Não deu. Tumba. Vamos calma velhote. Close. 4 a 2. Aos 79. Close. Faz o bicho. Bicho. Biscoitos velhote. É o que tu querias. Mas nada. Foi só Mimim costal. Reparem bem. Maresca aqui. Dá o passo. Forlan. Forlan. Remata. Grande defesa. Close. Só Mimim costal para dentro. Onde dá a cura já dorme. 4 a 2. Está ganho. Já ganho velhote. Só conta lá agora mais o jogo. Segura Mareca. Ui. Ah que era um grande acordo. Que grande acordo. Que grande acordo. Ful. Um lançamento atual. Aqui para a afissera. Rinhaia. Ganhei. Ai. Não dá. Não dá. Sim. Não dá. Não dá. Há que pressionar. Não dá. E aí. A gente está usando a fita. O Dinho. Ah. 4 a 3. Luiz Cristóbal. O recém entrado Luiz Cristóbal. Foi um bom gol. Apai. Eu fiz naquele momento. Tentejo. Estão fazendo o nosso marco. Acho. Não tem nem um pouquinho de esquerda. Não me deu igual. 4 a 3. Mesmo assim. A vitória parece que está segura. Está de bom lado. Maxi Pereira. Dá para Maresca. Maresca. Tentei dar para Gaetan. Mas Gaetan não percebeu. Não percebeu. Não percebeu Gaetan. E ainda Maresca. Muito bem. Também está a fazer um grande jogo com Maresca. Thiago dava a Armero. Armero com a bola nos pés. Picou para Clouse. Que não chegou lá por pouco. É por muito pouco. Era só mesmo engostar o Clouse novamente. Armero foi outra vez lá. A lava. Bom corte. Armero. Maresca. Armero ainda. Dá para Forlund. Forlund rematava a grande defesa deste guarda-rede do adversário. Que era da Westpam. Armero. Peço desculpa. Agora sim. Armero. Armero. Oi. Fingiu que podia passar. Mas não. Seguiu com a bola. Centro Armero. Ah. Remolou-se. Não chegou a cabeça. 89 minutos. 4 a 3. Mesmo quase em cima de 90. Grande corte do adversário. Que grande jogada que ele está a fazer. Ah. Não cheguei. Tu queres ver que ele vai empatar. Oh velhote. Já estás. Pumba. Está-se mesmo a ver. Marcou os chineses. E me dão-se um. Ok. Quanto é igual meu. Um gajo está a ganhar por tantos. Para ir para os clubes. E ainda estava em cima de mais ou menos. Armero. Fora. Inversão Forlund. Close. Close. Sozinhos no lado disso. Ai. O que é que é isso? Homem. Tem uma oportunidade desperdiçada. Oh velhote. Por que é que é isso? Já não vai dar. É vencedor. Ora. Muito bem Forlund. E agora. Toma. Vamos cala. 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 Já está em 90 minutos. Já no prolongamento. No tempo dos descontos. A meter a vantagem 5-4. Metro Lisboa 5. O UFC 4. E o jogo está mesmo a terminar. Muito emocionante este jogo. Que uma grande loucura. E aqui é o final do chão! Não! Terminou! Acabou o jogo! Foi um grande jogo! Aqui o Thiago muito bem! Fizeram um grande jogão! Espero que o pessoal tenham gostado deste jogo! Deixem comentários e sugestões! Quem não subscreveu o canal, subscreva! Agrade a tweet! E deixem o gostezinho da praça pessoal! Até a próxima! Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL